Música Bem, então aí kids, que deve ser já! Nossa George, você ouviu isso? É o som da minha barriga, eu já estou com uma faminha É verdade Peppa, eu também estou com uma faminha Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um cachorro quente Faz tanto tempo que não como É verdade George Mas nós somos crianças ainda Nós não podemos fazer cachorro quente Porque tem que assar o pão Cozinhar a salsicha E fazer tudo E criança não pode mexer em fogão Mas calma, eu tive uma ideia Ei, vocês aí Vocês me ajudam a fazer um cachorro quente Para mim e para o Pig George? Eu ficaria muito agradecida se você fizesse para mim Boa ideia Peppa Nós nunca mostramos aqui no canal Como que faz cachorro quente com macias Play-Doh Eu vou fazer sim para vocês Uhul Epa, cachorro quente Olá turminha O nosso vídeo de hoje é muito fácil e divertido Nós vamos fazer cachorro quente para Peppa Pig e o Pig George As massinhas que nós vamos utilizar serão Das cores marrom Vermelha E um tom de amarelo Meio para o laranjado Vamos lá então? Bom, primeiro com a massinha marrom Eu vou fazer o nosso pão Que nem o pão francês Ou pão de cachorro quente Dá uma enroladinha nele E vamos deixar assim, olha Que nem um comprimido Agora eu vou colocar o meu pão para assar De mentirinha Aqui está Eu vou colocar para assar Porque a minha massa ainda está cru Eu vou fechar E ligar o meu forninho Agora é só acionar aqui no botão Prontinho Só esperar 5 minutinhos O meu pão já ficou pronto Vou tomar cuidado Porque está muito quente Olha lá Eu vou pegar com a pinça Porque ele está muito quente Prontinho Vou esperar esfriar Olha só Está saindo até uma fumacinha De tão quente Prontinho Agora vamos para o próximo passo Com a minha faquinha Vou cortar o pão no meio Como se corta Pão de cachorro quente mesmo Aqui está Agora vamos fazer a nossa salsicha Bom, é bem tranquilo Eu vou pegar a massinha vermelha Um pouquinho só E nós vamos enrolar Bem fininho para caber dentro do nosso pão Olha só pessoal Aqui está a nossa salsicha Agora vamos colocar no nosso pão Tomara que a Peppa e o George gostem do nosso cachorro quente Prontinho Aqui está Olha Agora eu vou colocar um pouco de mostarda Em cima do nosso cachorro quente E eu vou usar a massinha amarela para isso E deixar ela bem fininha Aqui está O nosso cachorro quente Um da Peppa E outro do Pig e George Agora vamos levar para eles Para ver se eles vão gostar Peppa George O cachorro quente de vocês Já está pronto Eba, eba Eu estava com muita fome A minha barriga está roncando faz tempo Aqui está Um cachorro quente delicioso Um para você E outro para o Pig e George E eu trouxe para vocês Comerem como sobremesa Alguns bombons Bem deliciosos Depois que vocês comerem o cachorro quente Ai Que delícia Muito obrigado mesmo Agora podem comer Nham, 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 nham Ai que gostoso Nham, 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 nham O meu nome é Mulher Maravilha Eu estava passando aqui por perto No meu jato invisível E o meu laço da verdade Caiu por aqui E não consigo encontrá-lo Vocês acharam? Nossa, que legal Então realmente é um laço da verdade Bem que eu reparei Muito legal seu laço Dona Mulher Maravilha As funções daquele laço É muito legal mesmo Mas não pode ficar na mão De pessoas erradas